Além de ver os incríveis, é com o curso de tecnologia, congredas, profissionais e piloto, e cada um do mundo é tão legado, como você está tentando. Sério? Eu estou baixando o andere e ganhando dez reais. É, eu não vou ter dinheiro! Caramba, eu tenho dinheiro que eu acho que estou vencendo! Enquanto ainda pode ganhar dinheiro, não é? A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, boy. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O save do jogo de ontem chegou testando pra ver se bugava Ah o jogo de ontem depois que eu Depois que eu consegui o live fiz os dois final lá eu Eu excluí ele Aí eu nem li mais Acabei escurando o voo E aí E aí E aí E aí Vou ultrapassar A esquerda floresta A esquerda floresta Período de leão Ao ciclo da região Adelto de reguage A esquerda floresta A esquerda floresta respects For press cooking Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, esse jogo aqui não tem conquista. Não tem nem muito conquista. Eu até prefiro que seja assim. Tem um pessoal que não curte conquista. Fé, pra mim conquista é a mesma coisa que esquina. O pessoal gosta, mas pra mim não precisaria nem existir. O que é interessante aqui? Eu acho que é um cachorro. Acho que é mais alguém. Nada interessante. O banheiro é um cheiro bem forte. Eu acho que é um cachorro. Eu acho que é um cachorro. O cheiro é um cachorro. Pode ser importante. Agora eu vou ter que ir lá perguntar pra ele de novo. Cada vez que achar algo, tem que falar com ele. O que é um cachorro? É um cachorro. O que é um cachorro? O que é um cachorro? É um cachorro. Desculpa, ó. O que é um cachorro? Quebra-cabeça A porta não entra Comida de cachorro pote de água Agora é só subir o cheiro 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 Agora é só subir o que entra Como está차 é subspeitada Para A palavra que você precisa é Tri. Tri de árvores. É o quebra-cabeça. Você tem que achar a palavra Tri aqui. Ela está ali no 5678 na diagonal de cima para baixo. Fazendo com que o número seja 5, 6, 7 e 8. A sequência é uma coisa. Quem dera se os quebra-cabeças fossem assim. Era só ver a palavra cruzada. O cara resolvia a máquina de lavar. Ela não funciona porque não tem a necessidade. Nada aconteceu. Lácteo de gasolina. Acho que a gasolina eu posso usar naquela parada. O cara está ali. Olha isso aqui. Olha o que está. É o ideal. Vamos ver. Já está. Aqui tem uma porta. Estranquei a porta. Antes de aqui eu quero ver o que tem no campo. O que o que está ali? Ah não. A parte de fora ali. Um tempo que eu saí, eu ia ter trancado a porta e pelo outro lado. Agora não entendi. Achei que dava no mesmo lugar, mas não me dava. Por trás da casa passou alguma coisa. A frente da tela. Ele não chega perto porque tem medo. Achei que foi. 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 É só sair por aqui. Acabou a porta. Achei que foi. Achei que foi. Achei que foi. Uma luva. Achei que foi. 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 Achei que tenho que achar um negócio do cachorro. O que é? O que é? Essa aqui é uma doca churra. Isso aqui é uma coisa que eu acabei de fazer Linda de cachorro Música charts e mais O sinal de interrogação na cabeça do ombro é Metal Gear Solid. Interrogação não é? Ah! Exclamação! Exclamação... É possivelmente uma referência... ...e daqui... ...e dois manférios. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Espero que ela esteja bem. Esse jogo aqui, cara, ele gasta muito pouca bateria, sabe? Esse jogo é um jogo que economiza bastante a bateria. Olha a casa de repouso. Jogo de terror, mas se fosse aviático, eu gostaria de amar. Ah, com certeza. Acho que o terror aviático é sinistro, né, cara? Ele tem umas coisas... Ele lida com as coisas que não tem no ocidente, né, cara? Tem umas lendas muito... Lá pra Ásia tem umas lendas muito sinistras, né? Pode ver pelo Fatal Frame, por aquele outro jogo do PS2 que eu tô jogando também, o Q11. Ele é diferente, ó, eu tô assistindo televisão. Não dá pra interagir com eles. Acho que não. Eles não falam nada, eles querem assistir televisão, só... É muito escuro, né, velho? O jogo é muito escuro, cara, é um bagulho foda que eu achei naquele jogo, vai ter mais partes assim, possivelmente, né, é que você encontra os monstros, fantasma lá, né, e daí você entra nas portas e eles chegam e derrubam as portas, tá ligado? Então, de uma forma ou de outra você tem que enfrentar, correr não é opção, com aquele tipo de jogo você tem que derrotar todos os inimigos, né? Tipo, sou cagão pra jogo assim. É, os jogos de terror do Play 2 são indiferenciados, cara. Tem com o On, os três total frames, o último Clock Tower que saiu. Ainda tem vários que eu não conheço, né, vários que eu conheço e não joguei, né, tem um lá que você tem um cachorro, você tem um cachorro que te ajuda, mas você só foge, tipo o primeiro Clock Tower, sabe? Eu esqueci o nome daquele jogo, eu esqueci o nome daquele jogo, que o jogo também é sinistro. Eu vou entrar aqui, então. Ó, essas grades lê, eu não posso passar. Onde eu não jogaria, nem se me pagassem, ia infartar. Fora os jogos que tinha pro Play 2 e saiu também pra outras plataformas, tipo o Silent Hill, né, que tem o 2 e o 3, aí o 2 e o 3 tem pra PC também, né. Eu acho que é o cozinheiro. Eu acho que ele é um cozinheiro. Ele quer carne, mas aí só dá uma batata pra ele. A enfermeira. Eu acho que é um cozinheiro. 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 Agora tenho que usar essa chave pra abrir alguma porta. Eu acho que é um cozinheiro. 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 Então eu acho que é um cozinheiro. Eu acho que é um cozinheiro. Eu acho que é um cozinheiro. É dois Primeiro eu sei que é dois Dois Dois, um Dois, um, três Era isso Dois A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, essa parte aqui é muito estranha Olha, ele veio e quer me limitar São cadáveres só que ele pega a carne ele pega a carne do morto aí com a carne do cadáver com a carne do cadáver tu dá lá pro cozinheiro tipo, não é ele que vai comer a carne então pra ele tá tranquilo eu acabei cruzando com esse bom pedaço de carne bonita cena, só que não ele tava fazendo só batata né agora ficou feliz come só né muito né velho ele vem Eu não posso entrar naquela porta ali agora Agora eu fiquei sem item Então eu tenho que investigar alguma coisa agora Eu vou entrar de novo naquele buraco No buraco não, na porta escura A porta que está aberta Pra ver se eu acho mais alguma coisa aqui Não, aqui não tem mais nada E aí 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 E agora eu vou levar para a mulher lá, o pedaço de carne que ele coronou Onde que é o quarto dela? Acho que é na parte de fora ali Serviço de quarto E agora eu vou levar para a mulher E agora eu vou levar para a mulher E agora eu vou levar para a mulher Eu não sei fazer graça do meu caminho. Boa noite. E ela não deixou passar. Tem uma TV. A sensação é a TV. E a sensação é a TV. Será que você tem uma TV? Olha, o que você tem? É só uma TV. É só uma TV. Tem que pegar uma flor. Tem que pegar uma flor. Tem que pegar uma geladeira. Essa é uma coisa que acontece no Resident Evil. Você pega o item e a porta fecha. No Resident Evil tem vários jogos que acontece. Você pega um item e a porta fecha e tem que deixar outro item para a porta abrir. Aí eu deixo esse sino aqui. Aí abro de novo. E 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 eu vou tentar de novo. E aí e aí abro de novo. Tem que esperar a música. Tem que esperar a música. Tem algo estranho com essa pintura, talvez eu precise olhar para ela de um ângulo diferente. Não é difícil pelos planos não. A dificuldade... Você viu aquele item que eu peguei ali? Ele achou que era droga. O que acontece quando você pega aquele item? Essas portas que vão abrir? Essa vermelha aqui... Dá para você abrir. Você entra nela. Só que... É temporário, tá ligado? Então isso aqui... Eu acho complicado essa parte. Você tem que entrar rápido. E essa parte que o caminho é longo, tá ligado? E... Para você chegar no local que é para chegar... Tipo... Fica no limite, tá ligado? Você tem que ser o mais rápido possível... E... E o tempo apontar na porta fica no limite. A parte que vem agora. Fica em alguma maneira de escapar. Isso mesmo? Isso mesmo. O que vai está indo para chegar? Lugos! Vamos lá! Lugos,chosos um chão Pra estimular o lugar. Assim de plástico pode entrar agora. Lugos, A primeira parte aqui é fácil. A porta está aqui, aí eu tenho que esperar voltar para sair esses cogumelos. Esses cogumelos estão bloqueando. Essa parte aqui, vamos ver se eu consigo de primeira. Ah, eu consegui de primeira. E o tempo? E o tempo que ficou ali? Ficou bem no final. Aqui, quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei horas aqui. Eu até achava que não dava tempo, sabe? Que era outra coisa para fazer. Nada além de livros velhos empoeirados. E aqui, aparentemente, não tem nada. Ah, tem que pegar o negócio. Que tempo curta. É, você viu? Tipo, fica no limite. Você tem que entrar nos bagulhos, nas portas. E quando você sai de uma porta para outra, você já tem que apertar no lado rápido, né? E tem que ser no time certo. Porque senão ele não anda, tá ligado? Tipo, não dá para você ficar apertando rápido, tá ligado? Você tem que, logo quando você sai de uma porta e abre, já aperta ali no botão, para ele ir mais rápido. Aí, se você erra esse time, de entrar de uma porta para outra, o cara perde. Por isso que essa parte aqui, quando eu joguei a primeira vez, eu demorei para caralho para conseguir. Ah, eu acho que tem que voltar. É aqui, ó. E aí, consegui. Consegui as duas partes da pintura. Para quem não manja de jogo, fica preso para sempre. É. Aí... Aí... O que que eu fiz nessa parte quando joguei? Aí eu peguei, vi que não tinha caminho nenhum. Tentei entrar em qualquer porta. Aí vi que não tinha nem como voltar mais, tá ligado? Aí... Cheguei à conclusão que só podia ser isso, né? Só que eu demorei para conseguir por causa disso, né? Para pegar o time certo, né? De quando você sai da porta. E aí... Olha... Essa aqui é a máquina. Ah, tem uma coisa aqui agora. Eu vou entrar, né? Eu vou entrar, né? A... Tem uma coisa aqui agora. Eu vou entrar aqui agora. Eu vou entrar aqui agora. Tchau, tchau. Tchau. Eu já volto. Tchau. 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 Só aquela porta ali. Tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Passava na MTV Hoje em dia passa lá no canal de série lá, Comedy Central Passa mais no outro canal também, acho que VH1 também passa Chegou a passar o fundo do Soul Park no SBT, obviamente levaram processo Tem gente que já acha os Simpsons pesados né O Simpsons é super leve perto do Soul Park Eu vou salvar quem tenta O Simpsons é super leve Simpsons é leve, não é a toa que até hoje tem episódio dele O Simpsons passa na Fox até hoje né Episódio inédito Chave do cemitério Ainda mais hoje em dia que tá chato O Simpsons é super leve O Simpsons é super leve O Simpsons é super leve Ainda mais hoje em dia que tá chato E aí Eu não sei em que temporada parou cara Porque As que passa as vezes passa da quinta temporada As vezes da sétima, as vezes da oitava Eu quero ligar É um bagulho meio aleatório O aplicativo que eu tenho na TV ali Tem em todas as temporadas Mas eu acabei nem assistindo mais Pelo aplicativo Eu não sei Também não sei Mas lançaram um jogo deles Uns 2 ou 3 anos atrás Era um RPG né Eu lembro quando saiu aquele jogo Todo mundo fez live dele Todo mundo fez live dele O Simpsons é super leve Tem aquele Soul Park do Nintendo 64 Que você tira as bolas de neve Mas aquele jogo é muito chato Tipo Eles poderiam ter feito algo mais Só ficar lançando bola de neve Tipo Você só mata uns peru que tem no jogo Tem no jogo também Tá ligado? Não tem outro bicho Só tem aquele Spiru lá Eu acho meio zoado por isso A RPG Que a dificuldade era Por tom de cor Se fosse Nego A dificuldade aumentaria Os 2 Soul 64 São bem ruins Soul Park e Rally Ah é ruim também Esse Park Rally aí é de corrida né E esse Das bolas de neve aí Eu lembro que eu aluguei Uma vez Depois eu nunca mais quis jogar Eu só joguei na época Porque era Soul Park né Aí Pensei que o jogo era bom Tipo Eu imaginei que seria um jogo de aventura Sabe? De você De você Andar pelas ruas Lá do Da cidade né E Andar pras ruas da cidade Fazer as missão sabe? Tipo um bagulho assim que eu imaginava que fosse Mas aí É um jogo muito limitado Ainda mais Se você pensar no Nintendo 64 Que Podia Ter feito algo muito melhor Que aquilo Aí os cara botaram os inimigos Só que eles peruam lá Nenhum outro tipo de inimigo Mas bem joadão mesmo Sim Tchum 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 Passou o jogo no Star Game Mas passou por que passava o feriado no multishow Mas passou por que passava o feriado no multishow Obrigado, pessoal. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 O que é isso? A Spingarda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Mas eu vou encerrando aqui Hoje até sobrou a bateria Amanhã enrola alguma coisa Valeu, até a próxima Tchau